Medidas de prevenção contra a gripe A, H1N1, marcaram o primeiro dia de aula. Nas escolas, limpeza tem sido a palavra de ordem. Esta creche do bairro Pitangui atende 230 crianças no período integral. Para evitar o contágio, a coordenação da escola adotou medidas de prevenção, como lavar as mãos com água e sabão e a utilização de álcool nas salas de aula. Sim, nós adotamos todos os procedimentos e estamos bem vigilantes a respeito da higienização e a conscientização dos alunos também. Samanta, de apenas 6 anos, explica como as crianças devem fazer para se prevenir. Tem que fazer assim, 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 pegar assim, assim, assim e assim. Por que tem que fazer essa lavagem? Porque a vitro suíno está aqui em Lavas e no Rio e por que? Para a gente não pegar. De acordo com a diretora desta escola, orientações e recomendações sobre os cuidados, sintomas e as formas de contágio da nova gripe foram repassados aos professores. Os bebedouros foram desativados e um comunicado foi entregue aos pais para que eles também colaborem. Sim, tivemos reunião com os professores, com alguns pais, porque foi difícil nós comunicarmos com todos os pais para, assim, fazer uma conscientização com a comunidade. Mas no decorrer desta semana, nós ainda vamos fazer essa conscientização com a comunidade. Com o retorno do período letivo, os pais devem adotar cuidados básicos e orientar os filhos para evitar a doença. Não devem vir. Inclusive, eu quero conscientizar os pais que eles não vão perder a matrícula, porque medo de muitos pais é perder a vaga na escola. Mas eles não vão perder, é uma falta justificada e eles podem ficar até que termine todo o sintoma de resfriado. A vice-diretora já enviou dois alunos para casa, que ela olhou a temperatura, ele estava com febre, então ela pediu que eles voltassem, ligou para os pais e eles voltaram. Inclusive, também estamos mandando para todos os pais hoje um comunicado avisando, né, para as atitudes que eles devem tomar em casa, que com isso também está auxiliando a escola. Mesmo com as informações do Ministério da Saúde, ainda há crianças e estudantes que vão para a escola com sintomas de gripe. É importante que os pais e educadores sigam as recomendações. Foi o primeiro dia, nós já recebemos uma criança, que inclusive já fiz contato com os pais, já vieram buscá-la. E também o caso de uma criança com catapola. Esse nem chegou a entrar na creche, mesmo o portão já foi dispensado.